Você está com uns quilinhos acima do seu peso? Ou você está obeso? Cuidado! Esse vídeo é pra você! Antes de falar mais sobre isso, deixa eu me apresentar. O meu nome é Dr. Rocha, eu sou médico, eu sou criador do programa online Diabetes Controlada, que já ajudou dezenas de milhares de diabéticos a controlarem e até reverterem diabetes tipo 2 naturalmente. Sou também autor do livro best-seller Diabetes Controlada, que surgiu desse programa e que também tem ajudado muita gente a controlar diabetes. Criei também uma linha de suplementação natural, que tem devolvido a energia, a disposição e ajudado a vida de milhares de diabéticos também pelo Brasil afora. Seja bem-vindo ao meu canal, não deixe de subscrever, não deixe de curtir, ative o sininho, eu tenho vídeo praticamente diário aqui às 8 horas da manhã, faço lives aqui quase que diariamente também. Estou presente também no Instagram, estou presente no Facebook. Fique atento, eu estou sempre com conteúdos exclusivos aí nessas redes sociais. Dá um pulinho lá também, se você quiser conhecer melhor o meu trabalho, eu vou deixar o link aqui do treinamento de diabetes controlado e também da minha linha de suplementação, tá bom? Dito isso, vamos bater um papo aqui muito sério. Se você está acima do peso, ou se você está obeso, muito cuidado. Principalmente se você tem aquela gordurinha aqui na região da barriga, aquela gordura abdominal, sabe aquela famosa barriguinha de chope? Seja você homem, seja você mulher, essa gordura ela é visceral, essa gordura ela é inflamatória. Mesmo que você tenha um corpo magro, tenha só gordura na barriga, gordura acumulada na barriga, essa gordura ela aumenta os riscos de você ter doenças cardiovasculares. E é muito provável que se você tem uns quilos a mais, se você é obeso, ou se você tem só gordura na barriga, que você tem os triglicerídeos altos. Por que isso é perigoso? Porque isso aí aumenta muita chance de você ter doenças cardiovasculares. O fato de ter os triglicerídeos acima de 100, o HDL mais baixo, e a relação entre triglicerídeos e HDL maior do que 2,5, maior do que 2,5 é muito pior. 3, 4, se você divide triglicerídeos pelo HDL, está dando aí 3, 2,5 para cima, perigo, perigo. Sinal que o seu corpo está inflamado, é sinal que você está com resistência à insulina. Você necessariamente vai se tornar diabético por isso? Não. Uma parte se torna diabético, porque tem predisposição, e outra parte, esse é o perigo. Não vai ter sintoma de nada. Talvez já esteja pré-diabético, está ali com a glicose 110, 115, na alimentação errada, e pensa que está tudo bem, porque não sente nada. Mas aí, o que acontece? É uma bomba relógio silenciosa. Triglicerídeos altos, HDL baixo, gordura inflamatória, acima do peso. Você é um forte candidato a ser pré-diabético sem saber, por isso é importante um check-up, pelo menos um check-up anual, se você está acima do peso, para ver se esses marcadores estão normais. Procure seu médico, peça para ele pedir os exames. E, mais do que isso, tão importante quanto isso, é você saber que o fato de você não sentir nada é o maior perigo. Porque quando você sente, você procura ajuda. Quando você não sente nada, você pensa que está tudo bem. E, geralmente, a pressão alta pela resistência à insulina, ela também não dá sintomas. Então, você está ali com os triglicerídeos altos. A pressão já está ali borderline, está no limite, ou está ali acima de 14 por 8, 15 por 10. Você não sente nada? Está tudo bem? Não. Na verdade, você não passa de praticamente uma bomba relógio que, cedo ou tarde, vai explodir. Seja um AVC, seja um infarto, seja uma angina. Então, amigo, amiga, presta muita atenção. Estar acima do peso já é um fator de risco para ter doenças cardiovasculares. É doença. Tem que cuidar. E o cuidado passa pela alimentação inteligente, passa pela atividade física correta, passa por hábitos saudáveis, de sono melhor, de gerenciamento do estresse. E é disso que se trata o meu trabalho. Então, atenção. Fique atento. É muito perigoso estar acima do peso, obeso. Se você já é diabético, nem se fala, né? Então, vamos conversando. Deixe seu comentário aqui abaixo. Você está acima do peso? Você tem cuidado? Tem feito check-up? Você já é diabético? Já tem cuidado bem? Está com a diabetes controlada? Espero que sim. Espero que esse vídeo te ajude. E para você me ajudar mais ainda, curta o vídeo, compartilhe. Não deixe de subscrever no canal. Quando você curta, dá um joinha aqui no vídeo. Ele alcança mais pessoas. E outras pessoas podem ser ajudadas. Você me ajuda na minha missão de vida, que é espalhar saúde. Vamos espalhar saúde juntos? Então, antes de terminar o vídeo, se você quiser conhecer o treinamento de diabetes controlada, ou até mesmo a minha linha de suplementação natural, clique aqui abaixo, que eu vou deixar um link na descrição. Ok? Aguarde seu comentário. Um forte abraço. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.